Alô? Estão me escutando? Eu espero que sim. Bom, eu não vou demorar. Vou ser breve, então preste bastante atenção. Bom, eu creio que alguns de vocês conhecem esse lugar. É, é Armageddon. Que perigo, né? Aqui tem de tudo. Infectados, mutantes, parasitas e até monstros. E a gente nunca sabe quem é realmente o nosso aliado ou inimigo. Ou seja, temos que tomar muito cuidado. O único jeito da gente sobreviver é dando o nosso jeitinho. Sei lá, vender armas, comida e até fazer uma plantação gigante. Para não acabar morrendo nesse mundo imundo e injusto. Pois é. Armageddon praticamente não tem regras. E ainda mais depois da última infecção, os monstros se montaram. Começou a aparecer um monte de bicho bizarro por aí. Ah, com escredo. Mas fazer o que, né? E aí, tá preparado? Porque o jogo vai começar. Fala, galera. E agora o bicho vai pegar. O bagulho ficou mais lulo, família. Fala, ficou mais lulo. Para quem não sabe, Armageddon é uma série no mundo pós-apocalíptico. Onde a gente vai tentar sobreviver com os nossos amigos ou adversários nesse mundo perigoso. É, não é para qualquer um não, meu queridão. Então, antes de começar, eu já vou explicando para vocês. Enquanto a gente vai pegando nossos recursos, adquirindo experiência. Porque a gente precisa de muita. Porque o negócio aqui é só para a gente malulhar. Viu? Olha lá. Estamos vendo ali atrás? Mano, a gente mal começou e já tem um parasita gigantesco na conveniência daquele posto comendo zumbi. Velho, tem zumbi que come zumbi. Só para vocês terem uma noção do nível da localização que a gente está. O negócio é malulho. Malulho de verdade. Agora é o seguinte, família. Bom, eu já encontrei o Loki, tá? Antes de começar, eu tenho que informar vocês. Então, se vocês quiserem ver lá no canal dele, dá uma passadinha. Porque a gente saiu explorando um pouco dessa localização. Mas eu resolvi começar a minha jornada bem aqui. É meio que como se fosse um meio termo. Eu estou perto da rodovia. A rodovia está bem para cá. É, lá no mapa mostra, tá vendo? Tem uma rodovia logo ali na frente. Temos uma estrada que leva a gente para uma pequena cidade. Que até que é legal de lutear. Então, eu resolvi começar a minha jornada bem aqui. O Kong, na verdade, deixou a gente bem próximo desse local. E falou que era uma área bem produtiva. E, manos, é o seguinte. Eu também ouvi rumores que nessa região, há alguns zumbis que acabaram evoluindo. Por conta do local, né? Tem várias cidades aqui. Então, a infecção rola solta. Então, pode ter alguns animais, alguns parasitas que podem acabar evoluindo, mano. Como esse bicho. Que estava aqui... Olha! Olha! Tem uma criança! Olha lá! Tem um parasita! Como é? Meu Deus! Ele estourou o vidro! Para pegar o zumbi criança! Quem viu isso? Olha aqui! Olha aqui! Tem um zumbizão aqui, mano! Meu Deus do céu, família! Calma, calma, calma. A gente tem que começar na cautela. Não podemos ir atacando assim do nada. Beleza! A gente começa aqui com um kit de sobrevivência, né, galera? A gente tem algumas comidinhas aqui. Algumas comidinhas não, né? Isso aqui são trigos. Eu já vou explicar para vocês por que a gente começa com um trigo e não exatamente com a comida. A gente começou também com algumas munições. Não é muito. Não é o necessário que a gente deve ter para sobreviver. E um revólver. Um revólver básico. Né? Porque começar sem nada aqui é suicídio. Mas tudo bem. Tá. Ok. Vou aproveitar que eu estou nesse posto aqui para a gente começar a lutear e procurar um lugarzinho para a gente ficar. Mas eu já tenho um plano na minha cabeça, tá? Eu já tenho um plano e não é ficar sozinho. Eu estou pensando em chamar o Loki. Na verdade, já estava planejado isso, né? Da gente ficar rodeando e luteando a área um perto do outro. Não se afastar muito. Porque a gente quer se juntar e tentar ficar mais perto possível dos outros sobreviventes. Dos nossos amigos. Porque a gente precisa ver a evolução deles para a gente não ser pego de surpresa. Caso tiver um futuro confronto, tá ligado? Então a gente tem que estar preparado e informado com tudo. Tudo mesmo, família. Agora é o seguinte. Eu vou pegar um pouco de madeira. Porque sem madeira a gente não sobrevive. Vou pegar um pouquinho aqui e eu vou começar a entrar naquele... Na verdade, eu vou precisar começar a me preparar para entrar naquele posto ali. Porque o bagulho está louco, hein? Tem um parasita gigante lá dentro. Não tem como a gente entrar pelado assim, não, fi. Apesar que eu acho que com essa arma eu consigo matar aquele bicho, hein, galera? Será? Vamos dar uma olhada? O posto está bem aqui, ó. É só a gente tomar cuidado, na verdade, né? Mano, mas eu acho que tem muito zumbi por essa área aqui. Ah, tem... Olha, tem algum... Ah, eu não tinha visto esse acampamento aqui. Nossa, já passaram por aqui. Olha, tem armadura usada. Nem vou pegar porque é armadura de ouro, vocês sabem que é um cocô, né? Ah, tem uma fornalha. A gente pode usar essa fornalha aqui, né, família? Porque como a gente precisa se hidratar, a gente precisa filtrar água. Então a gente pode usar essa área aqui para a gente. Mas tá bom. Beleza. Seguinte, sobre a comida, galera. Por que a gente está andando com blocos de trigo e não exatamente com a comida em si? É que é o seguinte. Aqui em Armageddon, as comidas, elas têm prazo de validade. Então não tem como a gente pegar a comida e ficar com ela perambulando no nosso inventário porque ela vai acabar apodrecendo depois de alguns dias. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso para não acabar perdendo a comida e morrendo de fome. Esse ficou complicado, tá ligado? Tá, eu vou fazer o seguinte, galera. Antes da gente começar a explorar essa área aqui, para a gente começar a ficar esperto, eu vou criar meio que um acampamento improvisado para a gente. Deixa eu colocar aqui, deixa eu tirar esse botão, pelo amor de Deus, para a porta fechar. E a porta não fecha, eu estou ouvindo parasita. Eu estou ouvindo parasita e a porta não fecha. Calma, 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 calma. Meu Deus, a porta não fecha mesmo! Calma, calma, calma. Que isso? Ah, não, velho. Calma, 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 calma. Ah, é porque tem uma alavanca ativada aqui, imbecil. Tira essa alavanca daqui. Botão, botão. Aí, perfeito. Aí, agora sim, agora a gente está tranquilo. Agora sim a gente consegue conversar, galera. Tá bom, a gente já viu que tem um parasita gigantesco naquele posto. E a gente tem que se preparar para invadir lá, porque eu quero que ela deve ter bastante loot. Beleza, deixa eu fazer alguns pães aqui para mim. Para mim não acabar morrendo de fome, eu já estou ficando com sede também, tem que tomar cuidado com isso. Eu vou ficar de olho também no mapa, porque o mapa também informa para a gente quando tiver algum sobrevivente por perto. Aliás, é muito importante também, galera, vocês darem uma olhada no canal de todos os participantes para mim saber a localização deles e, sei lá, pensar em alguma negociação futura, tá ligado? Porque essa corujinha aqui não chega metendo bala. A primeira é na lábia, na conversa. Aí, se eles não quiserem aceitar e começar a vir na violência, aí já é outro papo, tá ligado? Aí o corujinha ataca mesmo. Mas ok, é muito importante vocês informarem em todos os comentários sobre todos os participantes. Cole, Locke, Johnny, Gabriel, entre outros, mano. Dá uma procurada aí que vocês acham. Todo mundo, geral, tá aqui em Armagedão. Vou aguentar, vai ser muito louco. Aliás, tô muito empolgado, mano, vocês têm noção. Tá, tem um zumbi aqui que já começou a sentir meu cheiro. Eu vou sair daqui e tentar matar ele com uma espada de madeira mesmo. Só para mim bater com essa picareta aqui, que aí já é... Bater com picareta é situação precária, pelo amor de Deus. Mas tá, beleza. Pelo menos uma espadinha aqui, ó. Para a gente, pelo menos, conseguir se defender um pouco. Ok. Tá bem aqui, ó, galera. Tá bem aqui, ó. Nossa! Tem um zumbizão todo aberto ali, galera. Olha isso. Calma, deixa eu matar esse aqui primeiro. Aí, boa. Nossa, cara, olha a barriga dele toda aberta, escorrendo. Caraca, família, que bizarro. Tá. Deixa eu matar ele aqui. Nossa, ele é bem forte, hein. Ele é bem forte, é que nem eu falei para vocês. Tem alguns infectados aqui que acabaram evoluindo por causa da localização. Porque, como é muita cidade, pode, sei lá, ocorrer alguma evolução nesses parasitas. Mas, beleza. Eu já vi que tem bastante bicho aqui dentro. Tem que tomar cuidado. Deixa eu ir lá para o lado aqui e beber uma água primeiro, para não acabar ficando com sede enquanto estiver matando um. Senão eu posso morrer. Calma, calma. Eu não vou gastar bala agora, galera, porque eu estou em uma situação que é meio complicada, né. Então, espera aí. Sai, bicho. Mano, os zumbis daqui é muito forte. Eles são fortes demais. É bem diferente de Minecraft Apocalypse, né. Porque, para quem estava assistindo Minecraft Apocalypse, era muito zumbi, mas a gente conseguia tancar de boa. Aqui não, aqui eles são resistentes. Deixa eu ver o que a gente tem de bom aqui, ó. Tem bolo. Vamos ver qual é o prazo da validade do bolo. Se é muito rápido. Tem 10 dias de validade. Tá, é tranquilo para a gente. Tem sopa, batata. Cara, tudo que for de comida eu vou pegar, na verdade, né. Ó, tem um loot aqui dentro. Opa! É uma botinha, uma picareta. Pelo menos a gente não está mais pelado. E o parasita que estava aqui dentro sumiu. Tem nada aqui, beleza. Tranquilo. Até que está suave, né, galera. Não está tão ruim assim, não. Essa área aqui. Pelo menos a gente conseguiu uma botinha. Melhor que nada. Vou pegar essas tochas aqui. Para eu conseguir me esquentar depois. Beleza. Tá. Ó, tem alguns zumbis por aqui. Eu percebi que essa área aqui tem bastante infectado. Porque a gente está bem próximo da cidade. Cara, olha o tanto de ameaça que o mapa está visando para a gente. Meu Deus do céu. Para quem não viu, tem um mapa bem no canto direito superior ali. Olha, ele está alertando. Aqueles pontos vermelhos são ameaças. O mapa que está alertando para a gente tomar cuidado naquela região. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for passar lá. Mas ok. Deixa eu ver o que eu consigo usar aqui. Na verdade, o certo é a gente sair andando, né. Não era bom você ir andando à noite. Mas ok. Eu quero dar uma explorada na área e ver se eu consigo encontrar algum local legal para a gente ficar na cidade. Porque eu preciso lutear. Já que eu estou bem pelado, não vai ser útil ficar parado, né, galera. Então tá, ó. Já percebi que passou gente por aqui. Porque tem fornalho, ó. Alguém passou por aqui. Olha, tem uma casa aqui na frente. Família, família. Agora eu fiquei malulo. Ai, que isso? Meu Deus, que susto. Caraca, galera. Que susto que eu levei agora. Nossa. Ai, eu larguei a espada lá. Nossa, é dois. Ei, preula. Eu não quero gastar munição agora. Ai, mano, tem um parasita gigante ali. Quem viu o parasita? Eu acho que era um parasita, na verdade, né. Ai, era. Olha o barulho dele, galera, se mexendo. Mano, é muito nojento. Aqui, ele mesmo. Que isso, cara? Parece um carrapato cheio de tentáculos gigante. É, família. Isso aqui é um tipo de parasita. E ele come outros zumbis pra se alimentar. Olha isso. Só pra vocês terem uma noção da evolução desse bicho. É um infectado que tá comendo outro infectado pra sobreviver, mano. O bagulho aqui é muito louco. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Tá, beleza. O bom que aqui tem alguns baús. A gente pode ter a sorte de encontrar alguma coisa boa nesses loots. Aqui não tem nada. É só um banheiro mesmo. Mas tá. Vamos vasculhar com cuidado. Deixa eu ver aqui. Aqui não tem nada mesmo. Tem um peixe aqui, mas tá. Tem fornalha. É uma casinha legal pra gente ficar por enquanto, eu acho, hein. E não tá tão longe de onde eu tava conversando com o Loki. Então, tá suave até. Deixa eu ver aqui no fundo. Ah, e o parasita tá ali. Ah, e o parasita tá ali. Será que eu consigo matar ele, galera? Calma aí, calma aí, calma aí. Vou precoaventar que eu tô recarregado. Pera aí. Morre, peste. Matei, matei, matei. Foi tranquilo até, foi tranquilo. Ele não é tão forte que nem eu imaginava. Beleza. Deixa eu me lembrar desse esqueleto aqui, mano. Porque ninguém merece, né? Ai, mano, ele vai me matar. Nossa, que sorte. Tá picaretada na cabeça do esqueleto. Desmontou inteirinho. Mas tá, galera. Beleza. Deixa eu acabar com esses infectados que estão aqui do lado. Ai, na verdade eu vou fugir porque tá lotado. Calma aí. Deixa eu pensar um pouco, família. Deixa eu pensar um pouco. É, como tá de noite, não tem jeito mesmo. Vou ficar aqui dentro da casa. Calma aí. Beleza. Vamos descansar um pouco? Simbora. Aproveita aqui que tem água também, ó. E a gente já fica mais tranquilo. Tá. Vou pegar um pouco de água aqui. Ok. Eu vou botar na fornalha pra esquentar. Aí, beleza. Um potinho aqui, um potinho na outra. Opa. Aqui, beleza. E vou aproveitar e deixar o bolo aqui pra mim ir comendo. Tá tranquilo. Bom, eu creio, galera, que os participantes, eles vão estar um pouco longe de onde eu tô, na verdade, né? Deixa eu dar uma olhada no mapa. É porque eu não desbloqueei quase nada, né? Porque eu só desbloqueio o mapa por onde eu ando, tá vendo, ó? Isso aqui é a área onde eu tava luteando com o Loki quando ele começou. Que é onde, exatamente, onde o Cole deixou a gente. Tá. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que sair explorando por aí mesmo quando amanhecer. Tem muito, muito infectado aqui em volta, galera. Olha o tanto. Meu Deus. Aparentemente tem uma casa aqui também, um estacionamento. Assim que amanhecer a gente dá uma passada lá. O certo, na verdade, eu vi que tinha uma avenida. Vocês viram quando a gente tava no posto? Eu acho que ela tá pra esse lado aqui. Eu acho que ela tá pra esse lado. E isso é legal a gente seguir ela porque ela vai dar nas cidades grandes. E eu creio que os participantes, nossos amigos, eles vão estar nas cidades grandes, né? Porque eles não são burros. Cidade grande é onde tem a maior quantidade de loot. Mas, pro lado negativo, é onde tem mais inimigo. Então tem que tomar mais cuidado, mano. Tem que ter essa cautela. Por isso que eu prefiro ficar meio que no meio termo. Vim pro interior, lutear as casinhas e tudo mais. E o banco já tá até amanhecendo, ó. Mano, olha essa aranha aqui. Credo, mano. Que nojento, velho. Olha que peçonhento. Será que ela tá me atacando ainda? Não, acho que ela tá tranquila. Ela tá suave. Tá suave. Tá suave. Vamos aproveitar, galera, que amanheceu. Fazer o seguinte. Comer um pouco do bolo aqui. Vou pegar minhas aguinhas e vou vazar, fi. Me ter o pé. Partiu, partiu, partiu. Temos tempo pra ficar parado não, fi. Negócio é a gente sair andando, explorando e conhecer a nossa localização. Porque se a gente não conhecer, fi... É assinar o nosso testado de morte. Porque a gente andar e tentar sobreviver em um local que a gente não conhece... É perigoso demais. Mas o certo é a gente conhecer a cada canto de onde a gente mora. Porque não é emboscada, fi. A gente sabe pra onde fugir. Eita, preolo. O que é isso aqui? Oxi. Ah, esses zumbis aqui, eles queimam. E os zumbis... Olha que bizarro, galera. Olha a diferença. Parece que é várias raças de infectados. Porque esse zumbi aqui, olha, ele não queima no sol. O outro já queima. Olha, eu tô vendo alguma coisa ali na frente, hein. Vamos ver o que é. Ah, tem uma linha de trem aqui, galera. Cara, eu acho que é uma estação de energia isso aqui. Quer ver? Parece que é poste, não parece? Alguns postes. É, é isso mesmo. São postes. Tá, então eu acho que isso aqui... Ah, não, olha. A avenida tá aqui do lado. Eu não tinha visto. Nossa, boa, família. Boa, boa, boa. Vamos tentar ir pra avenida e ver se a gente consegue encontrar alguma cidade grande pra ficar mais próximo dos sobreviventes. Beleza. Tá, tem alguns carros por aqui. Eu creio que já deve ter passado bastante gente por aqui. Porque parece ser uma... uma... localização muito boa pra loot. Deixa eu ver. É porque os carros estão todos abertos também, tá vendo? Só que esse aqui nem tem baú, né? Ah, não tem boa aqui, ó. Viu, galera? Ó, a gente tem que olhar as coisas com cuidado, ó. Sempre sobra alguma coisinha. E meu Deus! Olha o tamanho desses prédios. Mano, é uma cidade gigante. Ah, galera. Boa, família. Boa. Agora o coro já fica malhulho. É isso aqui mesmo que eu tava procurando, galera. É disso aqui que a gente precisa. Só vamos tomar cuidado pra não deixar nada pra trás. Na verdade, eu creio que nem tenha nada nesses carros aqui, né? Tá, vamos lá, vamos lá. Vamos entrar nessa cidade aqui. Vamos ver o que a gente encontra. Só vou tomar cuidado pra não acabar encontrando um dos meninos aqui. Porque eu não sei se eles estão com o sangue fervendo. Não sei se eles estão doidos da cabeça pra sair atirando nos outros. Então, tomar cuidado. Ó! Ó! Caraca! Ganhamos na Mega Sena, hein? Ganhamos na Mega Sena, fi. Botinha de diamante. Eu acho que nesses prédios aqui deve ter muita coisa, galera. Muita coisa. Tá, deixa eu ver aqui. Se tem mais loot. Tem algum lugar aqui embaixo? Não, acho que não. Cara, olha o tamanho da cidade. Olha o tamanho desse prédio, mano. É muito grande. Então, tá. Deixa eu tentar subir nesse aqui pra ver se a gente consegue encontrar loot. Mas eu acho que não tem baú por aqui, não, mano. Nem faz sentido, né? Na verdade. Eu acho que a gente vai encontrar mais loot nas casas. Porque é onde viviam pessoas, né? Faz mais sentido. Mas tá. Nossa, olha aqui! Olha o tanto de bicho. Ô, mano, olha o tanto de zumbi. Caraca! Esses zumbis aqui, eles não se importam com a noite e nem com o dia, fi, ó. Eles estão na rua todo tempo, fi. Tem que tomar cuidado com eles. Agora os outros que queimam no sol. Olha lá, ó. Na verdade, tem um ali, ó. Eles ficam escondidos nos prédios de dia, né? Eles só atacam de noite. Tá, mas beleza. Ok, galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar encontrar um lugar pra gente ficar? aqui na cidade mesmo? Porque eu creio que no próximo episódio a gente já consiga encontrar alguém pra conversar. Porque eu sei que a galera já tá se reunindo, fi. Galera que tá poderosa, fi. Já tem geral conversando e olha o tanto de parasita dentro desse prédio. Meu Deus do céu! Eu vou entrar lá dentro só pra tirar aqueles britos ali. Porque eu sei que aquele parasita ali, ó. Tá vendo que parece uma planta? Então, galera. Aquele parasita que parece uma planta ali, ó. A planta tá no chão, ó. Meu Deus, é muito! É muito! Tem um... Nossa! Lascou demais! Lascou demais! Ai, meu Deus! Calma, recarrega. Recarrega. Tá tranquilo, tá tranquilo. Calma, calma, calma. Tá suave. Velho, olha o tamanho desse bicho! Que merda é essa? Vai morrer, vai morrer. Explodiu. Boa. Matei. Tá. Então, eu acho que esse bicho aqui saiu daquela planta ali. Porque geralmente esses parasitas que ficam plantados no chão são meio que parasitas mãe. Ai, mano, eu não acredito. Pra quem conhece, é... muito sobre esses parasitas, tá ligado? Que esse bicho aqui sai plantando ovo no chão. Olha lá! Mano, lascou! Aquele bicho ali que explodiu, ele fica soltando essas areias bizarras aqui. pra infectar os outros bichos, tá ligado? Olha aqui! Eles tão correndo atrás de mim pra cruzar da minha cara. Se esse bicho cruzar da minha cara, eu tô lascado. Ele vai infectar... Ele vai infectar meu corpo, mano. Sai do meio! Nossa! Que isso, cara? Eles tão brotando do chão! Que merda é essa? Caraca, galera! Calma aí, calma aí, calma aí. Eu tenho que matar esse bicho aqui. Boa. Essas plantas bizarras que ficam no chão, galera, são plantas que spawnam outros parasitas. Você viu aquele bicho voando? Então, aquele parasita ali, ele só serve pra explodir e espalhar... Ó! Esse aqui é outro parasita, ó! Eles acabam evoluindo e virando aqueles bichão. E aquele bicho que tava voando, ele era um parasita como se fosse um parasita-mãe. Ele vai voando e meio que... Ai, mano, acabou a minha munição. Ai, tem muito, velho! Desiste! Desiste! Não vai dar pra gente entrar no prédio. Tem muito parasita ali. Muito parasita. Vou cair fora, filho. Vou cair fora. Vamos entrar dentro desse prédio aqui mesmo que é melhor pra gente. Mas tá bom. Continuando, aqueles parasitas ali, galera, eles são parasitas que vão meio que... coagulando, sabe? Como se fossem abelhas. A abelha pega o pó além da flor e vai tacando em outras flores. Então, aquele bicho que tava voando é como se fosse uma abelha parasita, tá ligado? Ele vai botando ovo por aí pra sair nascendo aquelas aranhas bizarras e aquelas aranhas conseguem infectar outros animais. na verdade, elas conseguem até me infectar, por isso tem que tomar muito cuidado. Mas tá bom. Ó, tem bastante luxo por aqui, hein? Caraca! Deixa eu dar uma olhada nesse prédio. Ai, mano, tá lotado de bicho aqui. Ó, tem até parasita aqui. Nossa, mano, é... É que nem eu falei pra vocês, cidade grande é bom pra luxar, mas tem muito bicho. Ai, família, preciso encontrar água agora, hein? Lascou, preciso encontrar água. Eu preciso de água. Correndo. Será que dentro vai ter... Ah, não, mano, olha... Olha esse... Mano, que merda é essa? Não vou nem chegar perto. Vocês viram aquilo, né? Que merda que era aquela? Lascou demais. Vou acabar morrendo de sede. Ah, não, tem água aqui. Nossa, glória. Glória. Nossa, eu vou beber água podre mesmo. Sem filtrar. Não, vou começar a tomar dano. Aí, boa. Boa, boa. Tá suave pra gente agora, hein, galera? Tá suave, tá suave. Tá, eu tenho uma fornalha aqui. Só que eu não vou usar ela aqui, não, mano, porque eu tenho certeza que eu vou acabar morrendo. Eu vou entrar dentro de um prédio pra gente se proteger, porque se eu continuar andando por aqui, eu vou acabar morrendo, mano. Tenho certeza, porque eu não tenho nada. Eu tô pelado, praticamente. Essa armadura aqui não adianta pra merda nenhuma. Ainda mais que o meu revólver acabou a munição. Se eu encontrar um parasita gigante por aí, eu vou acabar morrendo, porque se esse bicho corre, vocês não têm uma noção. Nem se eu for o malulo, o mais malulo do mundo, eu não vou conseguir fugir do bicho. Mas ok, galera. Esse é o seguinte episódio de Marginal vai ficando por aqui. Eu acho que no próximo episódio, eu acho que a gente já consegue encontrar um dos sobreviventes pra gente meio que tentar fazer uma duplinha aí. A gente chama o Loki pra gente tentar montar um bunker, que nem a gente fez em Minecraft Apocalipse. Vai ser bem legal, hein? Encontrar um local legal pra gente fazer um bunker. Fazer nossas... Nossos equipamentos lá dentro pra conseguir sobreviver e não precisar ficar dependendo dos outros. Eu acho que esse é o mais importante. Mas ok, família. É o nosso primeiro episódio de Marginal vai ficando por aqui. Caso você tenha gostado demais, já vai deixando seu like aí embaixo, que é muito importante. Se você quiser me conhecer melhor, me segue nas redes sociais. Tá aparecendo aqui na tela ou tá na descrição desse vídeo. Porque agora o gorrinho vai ser legal. E vai dar um tchau e... Falou, uai! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto